Nós estamos aqui na rua de Jauma Torres, no bairro Cachoeira. Eu vou conversar agora com uma moradora aqui da rua. A casa dela pegou fogo e a gente vai entender o que de fato teria acontecido. Ela já está aqui ao meu lado. Leda, o que aconteceu? Na verdade, eu estava em casa com meu filho, ele passou mal, porque ele teve convulsão. Eu fui para o PA com ele, passando mal. Então eu deixei meu porta aberto, saí com meu outro filho de 17 anos, que ele estava comigo, fazendo massagem cardíaca nele. Aí quando a gente chegou no PA, eu pedi para minha irmã buscar as roupas para mim na minha casa. Aí ela foi e me levou a notícia, que ela veio buscar as roupas e viu que minha casa já estava tomada de gente na rua, bombeiro, é polícia. E que minha casa estava incendiada. Então eu não estava em casa, eu não sei de fato o que aconteceu. Eu já sei que ela teve uma explosão e pegou fogo. Você veio, chegou a perder tudo, todos os móveis da casa? Eu perdi todos os móveis da sala do meu quarto, do quarto dos meus filhos e a cozinha não. A minha cozinha ficou intacta, não perdi nada da minha cozinha. Como vocês podem ver, a Leda ainda está muito emocionada. Ela me contou que nem chegou a entrar na casa ainda, né? A gente vai ver se ela consegue emocionalmente, se ela vai ter emoção para ver, para entrar dentro da casa. Ela mora aqui de aluguel e está desesperada porque perdeu tudo, todos os móveis da sala, do quarto. Não sabe o que vai fazer, o que será, na verdade, daqui para frente. Não é isso, Leda? Isso, porque a casa não é minha, eu morava de aluguel, então a minha preocupação é quanto a isso, né? Porque quando a casa é da gente, eu não estou preocupada com bens materiais, tanto é que eu estava com meu filho. Então bens materiais eu adquiro, vida não. Então os meus bens maiores, mais preciosos estavam comigo, que são meus filhos. Dois estavam brincando, o dia das crianças não sei, o outro, os dois estavam comigo. Então os meus bens mais preciosos estavam comigo. Então a preocupação minha agora é em relação à casa, porque ela é de aluguel. Se fosse minha, tudo bem, era uma perca minha. Então, no caso, a minha preocupação é só essa. E você tem condições de entrar na casa? Como é que você está agora? Olha, eu não entrei, sabe? Eu não, assim, na verdade eu não queria nem entrar. Eu vou deixar vocês entrarem e verem. Em outra oportunidade eu venho ver, porque eu não estou preparada ainda para entrar na casa. E você tem condições de entrar na casa. Olha só a situação que ficou. A parede tomada, né? A gente vê que a parede foi tomada pelo fogo, o teto da casa também. E vamos entrar aqui para saber como está aqui do lado de dentro. Vamos entrando aqui, então. A gente vai tentar mostrar para você aí de casa a situação. Nós estamos aqui. Seu Zênio, pode ficar aqui do meu lado, por gentileza? Explica para a gente. Aqui, no caso, seria a sala de vocês. Isso, aqui seria a sala. A gente percebe que tudo foi perdido. Foi perdido tudo, não sobrou nada. Perdeu da sala, não sobrou nem meia para a gente calçar. O que tinha aqui na sala? A gente percebe aqui um tapete, algumas almofadas. Televisão, tapete, tinha um painel ali com outra televisãozinha para os meninos. Tinha computador e uma mesazinha. Tudo foi queimado? Queimou tudo. Mas o senhor consegue... Alguém falou que de fato teria acontecido. O senhor sabe o que pode ter causado esse incêndio aqui? Esse incêndio foi causado justamente pela desfiação da casa. Já tinha reclamado, fez várias reclamações na Semig. Entendeu? Não está dando para ver aqui o cio, como é que está aí. Então, no caso, provavelmente teria sido um curto? Um curto. Tudo pelo que o perito falou foi o curto-circuito. Não tem outra história, não. Porque não tem como uma casa pegar fogo do nada. Entendeu? Aí foi, pelo constatado, foi os fios elétricos. É uma casa grande. Quantos cômodos aqui? Aqui é quatro cômodos e uma cozinha. Vamos ver o restante da casa? Bom, a gente vai tentar entrar aqui com muita dificuldade. Claro, eu vou pedir ao cinegrafista, o Daniel Pereira, para mostrar aqui o piso, a situação, como está. O telhado, o teto foi todo destruído. A gente vai entrar aqui com muito cuidado, até mesmo para não nos machucarmos. Porque tudo foi realmente destruído. Eu vou ficar aqui do lado, vou pedir o Daniel para mostrar. Aqui era o quarto do casal, da dona Leda e do seu esposo. Tudo destruído, telhado no chão. Parte da parede também foi destruída. Aqui tem algumas roupas, né? E sala, quarto, até o momento aqui a gente percebe mesmo que foi tudo destruído. O banheiro da casa... O banheiro da casa, 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 o banheiro da casa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto